Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. O Congresso Nacional deve votar ainda hoje as mudanças nas metas fiscais de 2017 e 2018. A repórter Gabriela Noronha tem as informações. Oi novamente, Gabi. Olá, Lilian. Uma boa noite. Uma boa noite a todos. O Congresso Nacional já iniciou a votação dos vetos presidenciais. Após a apreciação de todos os vetos, deputados, a pauta do Congresso Nacional será destrancada. Com isso, deputados e senadores vão poder analisar as mudanças das metas fiscais de 2017 e 2018. Se aprovadas as mudanças, o déficit previsto pelo governo federal nas contas públicas passará de R$ 139 bilhões para R$ 159 bilhões em 2017 e de R$ 129 bilhões para também R$ 159 bilhões em 2018. O projeto de lei que altera as metas já foi aprovado na Comissão Mista de Orçamento na última terça-feira. Volto com você no estúdio, Lilian. Obrigada, Gabi. Bom trabalho. A Câmara dos Deputados aprovou nesta tarde a medida provisória que define juros mais altos para contratos do Banco Nacional do Desenvolvimento Social, o BNDES. A MP segue agora para o Senado e caso seja aprovada, a taxa de longo prazo, TLP, passa a valer a partir de janeiro de 2018. O presidente da República em exercício, Rodrigo Maia, falou sobre a aprovação e disse estar confiante na aprovação da medida pelos senadores. A TLP começa a acabar com um privilégio do setor privado que prejudica muitas empresas, muitas pequenas e médias empresas e concentra em poucos um subsídio público implícito que não é aprovado pelo Congresso, que ninguém claramente conhece. A gente já viu aí o que aconteceu nos últimos anos com empréstimos mal locados por parte do BNDES. Então, acho que foi uma grande vitória na Câmara. Espero que o Senado tenha a condição de votá-lo o mais rápido possível para que o presidente da República, se eu estiver na presidência semana que vem, que eu possa sancionar o presidente Michel Temer assim que ele voltar da viagem. O Brasil deve recorrer da decisão da Organização Mundial do Comércio, a OMC, que condenou programas brasileiros de subsídios à indústria. De acordo com a organização, esses programas tornam desleal a concorrência entre produtos nacionais e importados. A OMC deu prazo de 90 dias para que o Brasil suspenda sete programas de incentivo à indústria, entre eles o Inovar Auto, o Reintegra e a Lei de Informática. A decisão foi tomada após questionamentos feitos pela União Europeia e pelo Japão sobre os subsídios dados à indústria brasileira por meio dessas ações. Dos sete programas questionados pela OMC, dois já foram extintos e um deve acabar ainda este ano. O prazo para que o Brasil recorra da decisão é de 20 dias. Alguns dispositivos que reforçam jurisprudência já razoavelmente assentada, então não tem muito sentido você voltar a questionar esses pontos. Lembrando que a apelação se refere apenas a questões legais, ou seja, não haverá um novo exame da legislação, o exame factual é só o painel quem faz. O que nós vamos questionar são as interpretações jurídicas que o painel terá feito e também pedir algumas precisões sobre o alcance dessas interpretações. O questionamento é ao fato de que foram dadas isenções que se aplicavam a produtos brasileiros e não a produtos importados. Essa diferenciação é que, em princípio, pelo artigo 3 da OMC não pode ser feita. Entretanto, o artigo 3 permite, explicitamente, que você dê subsídios à produção local. Então, o que está em questão aí é o que você faz para caracterizar algo como produção local ou não. O governo federal lançou nesta semana o Programa Nacional do Voluntariado. A ideia é aproximar governo, organizações da sociedade civil e setor privado para promover mais atividades voluntárias. A primeira-dama, Marcela Temer, participou do lançamento e foi conferir de perto como o trabalho voluntário pode ajudar a mudar a vida das pessoas. Acompanhe na reportagem de Mara Kinnup. Ajudar moradores em situação de rua a se reencontrar. Dar uma chance a quem perdeu tudo. Esse é o trabalho da Associação Casa Santo André, uma instituição sem fins lucrativos que funciona 24 horas por dia, há 12 anos, no Gama, cidade satélite de Brasília. O João Batista encontrou na casa um novo lar. Eu fiquei desempregado, o dinheiro acabou e não conhecia Brasília, começou a passar, surgiu as dificuldades, eu fiquei sabendo da Casa Santo André, do trabalho da Casa Santo André. Eu vim diretamente na sede e pedi para ser acolhido e fui muito bem recebido. Aqui é o meu cantinho. Quem chega por aqui recebe uma cama, cobertor, uma toalha para o banho, comida, além de atendimento médico, apoio psicológico e espiritual. O mais alto que eu puder... Nós oferecemos um atendimento psicossocial, então em todas as unidades nós contamos com psicólogo e um assistente social. E esse profissional serve para direcionar o trabalho que vai ser feito com esse acolhido, para conhecer a demanda de cada um e fazer os encaminhamentos necessários. 50 pessoas são atendidas nesta unidade. A casa possui mais quatro postos no Distrito Federal como esse. Ao todo, são 220 atendimentos por mês. Mais de 100 pessoas, entre profissionais e voluntários, atuam nas unidades de acolhimento. A primeira-dama, Marcela Temer, fez uma visita à instituição, que é referência na cidade. Ela conheceu as instalações, cumprimentou os acolhidos e assistiu a vídeos que contam histórias de superação. É um lugar inspirador. É um trabalho belíssimo de pessoas comprometidas com a sociedade brasileira. Realmente emocionante. Marcela Temer recebeu flores e ainda assistiu a uma apresentação de crianças, filhos de ex-acolhidos na instituição. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho